Camila descobriu que era uma tremenda megera antes do acidente que a fez perder a memória. Você não sabe como é difícil pra mim. Eu já tava me sentindo afastada das pessoas sozinha e agora além de tudo isso eu descubro que eu sou odiada. Você só me diz uma coisa, você também me odeia. Ela só não sabe ainda que por sua culpa, Giovanni foi preso injustamente. É outra Camila Chilei, é o mesmo corpo e outra pessoa. Você tá apaixonado? Hoje, haja coração. Hoje, haja coração.